Agora nós vamos falar sobre uma problemática diária que nós recebemos aqui no Imperatriz Online a respeito de falta de energia. Olha só pessoal, uma casa está sem energia há três dias no bairro Santa Rita. A gente vai colocar agora a reclamação da pessoa a respeito dessa falta de energia. Ela gravou um vídeo, mandou pra gente com um áudio dizendo o que ela já fez para conseguir reestabelecer a energia na casa dela. Tem exatamente três dias que eu estou sem energia aqui na minha loja, tá? Como vocês podem ver. Entrei em contato com a Equatorial, eles disseram que iriam abrir um chamado para que alguém viesse aqui. Até então não apareceu ninguém. Tá aí pessoal, a reclamação de uma moradora de Imperatriz com todo motivo, com toda razão de estar fazendo aqui essa denúncia para nós, né? Para nós entrarmos em contato e também com a empresa responsável que é a Equatorial Maranhão. Pelo áudio, a moradora disse que já abriu uma reclamação no canal da Equatorial, mas até agora nada foi resolvido. E para falar sobre o motivo dessa situação, eu vou chamar a Valéria Cristina. Valéria, vamos falar para o pessoal o que exatamente aconteceu nesse local? Sim, olha, a gente entrou em contato, na verdade o seguidor entrou em contato com a gente, né? Passando a situação, passando a denúncia. E ela informou que isso tudo, gente, aconteceu porque um caminhão passou na rua. Isso foi na rua Padre Cícero, ali no bairro Santa Rita. Um caminhão passou no local e acabou levando alguns fios, partindo alguns fios. E aí ela ficou sem fornecimento de energia, o padrão chegou a ser arrancado também de frente da loja. O local que ela fala para a gente é uma loja que funciona lá na rua, mas também é onde ela mora, viu, gente? Então, por isso a situação crítica aí da questão da falta de energia, porque ela também mora no local. Não é só um estabelecimento, além do prejuízo financeiro, do prejuízo que ela fica tendo ali na loja, também tem a questão da casa, que é onde ela mora. E aí ela disse que o padrão chegou a ser arrancado do local, precisou que fizesse a instalação do padrão novamente, né? Para que fizesse a ligação da energia. Ela fez essa instalação já, mas ela disse que desde segunda-feira liga para a Equatorial, e aí a situação não é resolvida, aguardando que a energia seja ligada novamente, mas até o momento não. Ela disse até que estava tendo dificuldade para entrar em contato novamente pela ouvidoria e também pelo atendimento do call center. Mas a gente entrou em contato com a Equatorial, claro, repassando a denúncia, e aí eles informaram que repassaram a demanda para a equipe de campo para que resolvesse a situação. A gente ainda não recebeu um retorno dizendo se a situação já foi resolvida ou não. É, mas um daqueles casos em que a gente busca a solução para reestabelecer energia aqui na cidade, em casas dos bairros da cidade, e a gente também deixa aqui um aviso para você que manda uma reclamação aqui para o Imperatriz Online. Primeiro, também é importante entrar em contato com a empresa para que você abra um canal de reclamação, para que eles também possam ficar cientes. E aí vocês também podem enviar a denúncia aqui, porque isso agiliza o processo. Mas aí se não tiver nenhuma solução, como foi o caso dessa moradora, pode mandar para a gente, estamos disponíveis no nosso inbox, pode sempre enviar essas reclamações aqui para a gente ver a solução.